E você pode tomar? É... Ahaha... Quase pergando o o doce aqui, né? Quase, hein? Mais... Já apertei, amiga. Amiga, eu tô tão nervosa pra essa entrevista que eu tô até com calor. Ai... Ahaha... Ai, amiga, eu também tô nervosa, tá me dando até calor. Ahaha... Acho que eu vou abrir isso aqui. Ahahahah! Pouca sorvoreta! Pouca sorvoreta! Pouca sorvoreta! Pouca sorvoreta! Nossa, p***, pelo amor de Deus. Amor, você não tá vendo o outro plano pra cá, sua p***? Mas se você quiser ir pra gente, tá fora, pode ser tão louca. Mas não acida, não precisa ficar daqui. Não, tá quente, tá aqui. Nossa, que absurdo. Ui! Eu vou te falar, quase um pouco. Nossa, eu tô vendo. Eu tô super tensa. Opa! E esse calor aqui dentro? Tá, né menina? Eu tô suando frio. Ai, você acha melhor, né? Que isso? Que f*** que é essa, moça? Fecha a roupa, respeita o meu marido aqui no elevador. Não, aqui é um escritório. Gente, vai ficar muito grande. Não, para de olhar, não, né? Fecha a sua roupa. Para de olhar. Só aumentando o calor, hein? Meu Deus. Volta aqui. Para de olhar. Arranca os olhos, né? Segura aí. Agora, olha agora, olha agora. Nossa, a gente tá atrasada, né? A gente correu. Agora que aumentou o calor. Apertou, amiga? Menina, eu tô nervosa já. Nossa, essa carreira, amiga, tá muito quente. Não tô aguentando mais. Menina, não tá bom. Tá sem ar-condicionada aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tá sem ar-condicionada, né? Acho que acabou a minha mão. Que **** é essa, meu? Bosta o quê? Na frente do meu marido? Menina, eu tô nervosa. Que caraçada é essa? Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu vou fazer o melhor. Meu, que falta de respeito, né? Calma. 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 Não, você tá vendo o ****. 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 Tá vazada, tá vazada. Por que que tá olhando, então? Nossa. Tá entendendo esse calor. Oi, João. Tudo bem? João. Quando eu tô carente, eu dou aquele jeitinho, né? Dá uma olhadinha aí. Oi. Tudo bem? Tá com muita pressa? Tô te atrapalhando não, né? Não. Prazer. Tô te atrapalhando a você? Edson. Edson? Sabe o que é Edson? Como é que eu vou te falar isso? Não é parente hoje, sabe? Sabe como que é mulher quando tá carente, né? Daquele jeito, né? Que fica. Você falou que tá desocupado, né? Minha Maria tá matando. Agora? Agora. Pode ser? Vamos. Você me leva? Bora. Ai, que fofo que você. Posso entrar? Dá licença. Quem é que vai ganhar um jeans da Howard Jeans e uma caneca do João Cláudio? Nossa, isso é muito fofo. Essa pegadinha bem bolada. Essa pegadinha bem bolada. Você é casado, solteiro? Casado. Você é casado? Não. De boa pra você? É? Tranquilo. Tá bom. Eu também não ligo pra essas coisas, não. Eu não. Eu não. Que é isso? Nem me importo, viu? Ó aqui, ó. Encosta aqui, ó. Esquerda. Frente, ó. Isso. Rapidinho, peraí. É, amor. Obrigada, viu? Pegou, hein? Ô, amor. Tudo bom? Tudo bom? Demorei? Ó, valeu, hein? Obrigada, viu, por ter me trazido. É que você falou que é uma autruxa. Tá bom com a minha mulher, rapaz. Pensou que ia pegar esse peixão aqui. Você é besta mesmo, hein? Tchau. Você é besta, hein, mano? Obrigado. Pegar uma hidroada. Ah, cara do camarada, velho. Oi, gatinho. Tudo bem? Prazer, Priscila. Prazer. Bruno. Bruno. Então, sabe por quê? Você não me levaria no motel? No motel? No motel. Agora? Pode ser? Pode. Rapidinho. Fala pra ele que é rapidinho. Vou esperar, tá? Você vai me convidar pra entrar no carro? Pode entrar? Não dá licença. Aqui, beleza? Você é solteiro? Ah, na verdade, eu namoro. Você namora? Eu namoro. E você não se incomoda assim de levar outra mulher? Ah, sim. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Ó, vira aqui à direita. Tá nervoso? Pô. Já te aconteceu isso? Não. Chegando já. Para aqui, ó, por favor. Aqui, ó. Bruno. Nossa, Bruno. Você me ajudou tanto. Obrigada, viu? Oi, e aí? Qual é a tarde? Tudo bem, irmã? Tudo bom? Demorei muito? Valeu, hein, pai? Ele é muito lerdo, ele não é muito devagar. Nossa. Tá tirando o quê? Sai fora. Ué, você não falou que ia me trazer no motel? Você pensou que ia pegar esse peixão aqui, ó? Caique. Vamos, vamos? Foi o que vai ter, porém, não é o motor? Obrigado.